Estamos aqui numa locação super gostosa, ao ar livre, com esse dia lindo, né Vinícius? Muito bom mesmo. Para falar sobre o que? Sobre energia solar. Onde tem energia solar? Tem placas solares e tem VP solar. Vinícius Alásio, que é o conhecedor sobre esse assunto, é a pessoa realmente que está difundindo a energia solar no Espírito Santo e fazendo realmente acontecer. Hoje a energia solar já é uma realidade, né Vinícius? As pessoas muitas vezes não conheciam, agora passam a conhecer através da VP com todas as facilidades, as economias, enfim, todos os benefícios que uma usina pode proporcionar ao cliente. Exatamente, exatamente. A gente estava conversando sobre isso antes. Graças a Deus, nesses últimos dois anos, a VP solar mostrou um pouquinho o que é a energia solar, o que é o compromisso, o orçamento. Todo dia a gente faz orçamento explicando ao cliente que é sem compromisso, que muitas vezes o cliente não fecha porque não entende. Mas depois que ele passa a entender, vale a pena o investimento. Então a VP solar está aí, está crescendo, né? Então só para entender um pouquinho mais sobre essa atuação da VP solar no Estado, além dos consultores que já estão espalhados por aí, tem também lojas físicas que vão poder atender, fazer esse atendimento personalizado ao cliente. Olha só, a Grande Vitória tem marcas, no Estado tem marcas, e está também à procura, olha só, de grandes parceiros também, para colocar lá a placa solar e, claro, para crescer muito mais quando se fala desse segmento de usinas solares. Vinícius, quais são as marcas hoje que tem a VP solar dentro das lojas das empresas? Isso é um trabalho que começou há pouco tempo, né? A gente fala, deve ter mais ou menos uns 30 dias que a gente começou com esse trabalho de procurar as parcerias, né? Tem a superfície, né? Uma loja muito conceituada aqui no Estado, aqui na Grande Vitória. Tem a rede ConstruBom, a gente já fechou com algumas lojas da rede ConstruBom, o objetivo é fechar com todas, né? A gente já fez três e, provavelmente, as demais devem entrar. Aí a pessoa fala, mas como que é isso, Vinícius? A gente chega, faz um treinamento com a equipe, leva o mostruário, bota lá a placa da GINCO, da JA, que eu trabalho com essas duas marcas, bota lá de mostruário, faça um cantinho, né? Só para a energia solar. E lá a gente dá um treinamento às pessoas e, automaticamente, com o nosso auxílio. A pessoa vai ficar, ela que vai ter que fechar a venda, não. Ela vai começar a venda e a gente vai terminar. Toda a parte da engenharia é com nós. Mas isso aí, se quiser entender melhor, é só entrar em contato. Mas tem várias empresas aqui, igual ali em Vila Velha. Tem a material de construção da Rangel, né? A Rede Colodete, são cinco lojas. A Dala, tá para fechar a gente em qualquer momento. Ela já gostou do projeto. Então, aqui tem várias empresas, né? A Stork Vibro, o Bacercé, que é muito conhecido, né? Dá diversos empreendimentos aqui nesses condomínios, prédios. Eles praticamente atendem o sudeste todinho, tá oferecendo VP Solar. Então, o que eu fiz? A gente criou um jeito do cliente chegar mais fácil em nós, né? Já era fácil de comprar energia só ligando para nós. Imagina você comprando de pessoas que talvez já está te atendendo há mais de 20 anos, há mais de 15 anos. Já se identifica, né? Já se identifica. Então, a confiança fica até melhor. As pessoas não entendiam o que é a energia solar. Hoje, está entendendo. E, graças a Deus, que o mercado melhorou, né? Hoje, a gente ficou em primeiro, graças a Deus. Assim, no conhecimento da marca, quando fala assim, energia solar no estado. Hoje, fala VP Solar, vem a primeira coisa que vem na cabeça, VP Solar. Então, isso conta muito para a gente, né? Praticamente, em dois anos, fazendo esse marketing positivo, né? Com você, nos ajudando. Graças a Deus, a gente chegou no patamar que a gente queria. E tem muito mais por aí, isso que aumentar. Ele é bem amplo ainda. E tem muita coisa para acontecer. Vinícius, qual é o melhor contato, o melhor canal de atendimento para o cliente e até mesmo para aquele novo parceiro que queira falar com a VP? Então, o contato é ainda pelo nosso e-mail, pelo nosso site. Pode procurar pelo WhatsApp, né? Pelo direct, né? Nosso número está para todo lado aí. O pessoal rodar para o estado todo, vai ver placa nossa.